Me desculpa, meu amor. Me desculpa se te ferir com as minhas palavras duras, que às vezes falo sem pensar. Sei que cometo muitos erros, mas magoar você não é e nunca será a minha intenção. Prometo que vou mudar e procurar ser uma pessoa melhor. Reconheço que faço coisas de forma que você não gosta, mas hoje te peço um pouco de compreensão e paciência comigo. Acredite, eu não queria ter os defeitos que tenho, mas quero que saiba que de todas as formas eu vou mudar. Vou mudar porque amo você.